Música 49 mil escolas de todo o país aderiram ao programa Mais Educação. Dessas, quase 32 mil são escolas onde a maioria dos alunos recebe o Bolsa Família. O Mais Educação aumenta a jornada dos estudantes nas escolas públicas. O governo federal repassa recursos para que as escolas tenham condições de bancar o transporte e a alimentação dos monitores. De Brasília, Leandro Alarcon.